Olá, alunos dos oitavos anos! Hoje iremos fazer a correção da avaliação de educação física da apostila 4. Vamos lá, questão número 1. Durante uma partida de basquetebol, é possível que os atletas acertem a bola na cesta arremessando de lugares e distâncias diferentes. Isso faz com que o número de pontos atribuídos a cada tipo de cesta também seja diferente. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta da questão número 1 é a alternativa B. No basquete, as cestas podem valer 1, 2 ou 3 pontos. Um ponto de lance livre, 2 pontos dentro da área do garrafão ou 3 pontos fora da área do garrafão. Vamos para a questão número 2. Com relação à origem do basquetebol, popularmente conhecido como basquete, este surgiu no ano de 1891. Nos Estados Unidos, seu criador foi James Nesmith, professor de educação física da Associação Cristã de Moços de Springfield, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Então, a resposta correta aqui é a questão número, a questão, a resposta correta dessa questão é a letrinha D. 1.891, James Nesmith. Ok? Vamos lá para a questão 3. De quantos períodos é dividido uma partida de basquete? Resposta correta, letrinha C. 4 períodos de 10 minutos. Uma partida de basquete é dividida por 4 períodos de 10 minutos. Então, letrinha C. Questão número 4. Qual é o tamanho oficial de uma quadra de basquete? Resposta correta, letrinha D. Ela mede 28 metros de comprimento ou 15 metros de largura. Questão número 5. Uma equipe tem quanto tempo para efetuar um ataque? Resposta correta, letrinha C. Ela tem 24 segundos para efetuar um ataque. Ok? Pessoal, um beijo a todos e até a próxima.